Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá meninas, tudo bom? Pessoal, bom, antes de falar aqui, eu gostaria de pedir que quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa lá um like bem bacana para mim, compartilha esse vídeo, pois é muito importante, e ative o sininho para receber as notificações. Bom, gente, o canto mitrado, o guardinapo com canto mitrado, que eu já havia falado que ia ensinar, mostrar como faz desde um vídeo do jogo americano, então eu vim aqui para essa aulinha rapidinho para a gente fazer esse cantinho mitrado, eu vou ensinar da forma que eu acho melhor, para fazer que eu acho mais fácil, tá? Então, vamos lá, para a gente aprender e aproveitar o final de semana para treinar, principalmente assim, paninhos, ó, vocês podem pegar paninhos assim pequenininhos, tá? E ir treinando, logo, logo vocês vão estar craque no canto mitrado. Olha só, aqui eu cortei um quadrado de 45 por 45, geralmente é o tamanho dos guardanapos, né? Mas vocês podem treinar em pedaços menores, tá? Importante é que esteja bem certinho, né? O corte, 45 por 45, usem a régua, quem tem aqui, né, a base de corte, pode se guiar aqui pelas linhas para estar bem certinho para o resultado ser perfeito. Bom, cortado 45 por 45, eu vim aqui, ó, e fiz uma dobrinha nos quatro lados, essa dobrinha aqui, ela tem exatamente um centímetro, e fui no ferro e passei ela, para todas elas, todas quatro, tá? De um centímetro. Ó, os quatro lados. Feito isso, a gente vai abrir, a marquinha vai ficar aqui, tá? Tudo ok, tudo certo. A gente vai abrir assim, Aqui, eu peguei a caneta que apaga com ferro, isso pode ser um lápis, né? Principalmente, se for assim branco, clarinho, é bom que faça com a caneta que apaga com o calor do ferro. E nós vamos medir, daqui, para dentro, quatro centímetros, exatamente quatro centímetros. Daqui, né? Desse final aqui, para dentro, mais quatro centímetros, ó. Já faz essa marquinha assim. Aí a gente vem com a régua, nós vamos unir, ó, unir-se dois pontos, vai ficar assim. Nós vamos fazer isso, pessoal, nos quatro lados do guardanapo, ó. Medir aqui quatro, aqui, tá vendo? Virei aqui a régua, medir quatro, novamente, unimos para fazer esse cantinho aqui. Fica um triângulo, certo? Aqui eu já fiz, e agora, novamente, aqui. Deixa eu puxar, deixa eu ver aqui um, onde que vai mostrar melhor. Aqui. também quatro, ok? Quatro, quatro. E a gente vai unir novamente aqui. Então, ficamos com os quatro lados marcado, tá, pessoal? Agora, aqui tô considerando o lado avesso do guardanapo, tá? A gente vai virar, como se fosse o direito, né, pra cima, ó. E vamos unir assim, ó. Essa ponta, a outra aqui. Aí vai ficar, ó, assim, certo? O risquinho de um lado, o risquinho do outro. Exatamente aqui, aonde a gente fez aquela dobra de um centímetro, a gente vai marcar, olha, porque nós vamos na máquina e daqui até esse pontinho a gente vai fazer um retrocesso aqui e outra até essa bolinha aqui, que é a marca da dobra, tá? Nesse cantinho. É importante, gente, tá bem alinhado pra não ficar com sobra de pano, porque se ficar com sobra aqui, sobra o que eu digo assim, né, dá um, uma prega, uma coisa assim, um volume, não vai dar certo na hora de finalizar, tá? Então, façam assim que fica mais fácil. Chegou aqui, nesse, a gente faz a mesma coisa, olha. Dobra, dobra pra juntar os dois risquinhos, e marca outra vez uma bolinha aqui, isso pra quem não tem muita prática, né, quem tem já vai ver que tá aqui a dobrinha, tá? Porque vai parar aqui a costura, tá, gente? Eu vou fazer nesses dois cantos e já volto pra mostrar. Bom, olha, eu já costurei aqui, ó, mesmo com a linha branca, acho que vocês vão perceber, né, eu deixei um pedaço de linha aqui, e o outro aqui, ó, até naquela bolinha que eu marquei, eu parei aqui, com o retrocessozinho, tá? No outro canto, a mesma coisa. Agora, vamos pegar os outros dois que faltam, vamos dobrar do mesmo jeito, ó, alinhando aqui, alinhando bem certinho um lado com o outro. É bom colocar um alfinetinho, né, quem não, no início que estiver praticando, olha, coloca um alfinetinho aqui, e novamente, aquele risco, aquela marca, vamos fazer uma mesma coisa, começamos a costura aqui, e terminamos nessa marquinha. Aqui, e no outro canto. Até botei o alfinete, tá aqui a marca, tá aqui o lugarzinho, que vai parar a costura, ok? Bom, meus amores, próximo passo, já fizemos a costurinha nos quatro cantos, vamos cortar, ó, esse bico aqui, deixando, pelo menos, aqui, ó, meio centímetrozinho, tá? A gente vai fazer isso nos quatro cantos, tirar esse bico aqui, vamos pegar um pincel, uma, alguma coisa que não fure, né? E vamos empurrar, ó, esse cantinho, bem bonitinho, com muita calminha, para não furar, fazer a mesma coisa nos quatro, tá, gente? ó, tá vendo? Virou certinho, essa dobra, de um centímetro, que eu fiz desde o início, antes de tudo, é justamente para facilitar, na hora de virar, ó, essa aqui, esse lado aqui, deixa eu cortar essa linhazinha, eu já até virei, é muito importante estar com o ferro de passar perto, tá? O meu tá aqui, já até do lado, que agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos seguir esta dobra, que já está pronta, ó, vou pegar, deixa eu colocar aqui, gente, o ferro de passar, ó, essa dobra, essa primeira dobra, né, que já estava pronta, ó, a gente vai virando, e vai passando a segunda dobra, aqui, ó, ó, por isso que eu falo, que é importante não sobrar, pessoal, nenhuma barriguinha de pano, para não atrapalhar o cantinho, tá? vai colocando o alfinetinho, ó, agora vamos para o próximo, olha, viramos aqui, ó, dobramos novamente, né, ó, passando, e já vem aqui no outro, ó, no outro cantinho, arruma bem direitinho, ó, e já vem, passando, porque se não tivesse aquela primeira dobra de um centímetro, agora já ficaria um pouquinho mais complicado, para dobrar, né, mas já tendo ela, quando a gente faz a segunda, ó, já fica bem mais prático, gente, ó, vocês desculpem aqui, ó, improvisei aqui, tá? que eu não tenho aquelas tabrinhas pequenas, não, a minha é aquela grande de pé, tá vendo? Deixa eu tirar aqui o ferro, e aqui pra cá, ó, isso com a prática, e praticando depois, ó, faz assim, vápte e bulte, tem umas três ou quatro maneiras, de fazer o canto mitrado, mas eu prefiro essa, que pra mim, é mais prático, agora, pra finalizar, a gente vai na máquina, e aqui, ó, nós vamos laçar uma costura, né, começar a costurar, não no canto, tá, gente, aqui no meio, começamos a costurar aqui, e quando chega aqui, é como se estivesse pregando viés, a gente para, vira, com a agulha enfincada, vira, e continua, até terminar, todo o guardanapo, tá? Aqui, pessoal, eu vou até mostrar um pouquinho, eu costurando, bem devagarzinho, pra não tremer muito, pra vocês entenderem, agora, a costura, tá, ó, rente aqui, sem sair, dessa parte, que a gente, dobrou, né, ó, deixa eu fazer mais devagar, porque senão, treme muito o celular, ó, eu quero só mostrar, quando chegar aqui no cantinho, como é que faz, tá? Aí, se aproxima, o máximo, daqui, né, dessa dobrinha aqui, que faz o cantinho mitrado, ó, um, dois, ó, chegou aqui, vocês vão ver, que vai dar a mesma distância, pra continuar aqui, não tira a agulha de dentro, só faz esse movimento aqui, abaixa o pé da máquina, né, ó, e continua, da mesma maneira, tá, gente? Aqui, eu fiz com essa medida de quatro centímetros, porque pra guardanapo, eu acho que fica mais delicado, né, agora, se for fazer num jogo americano, depois, em outro vídeo, eu vou, né, mostrar fazendo num jogo americano, a gente faz com uma medida maior, pra ficar, né, uma barra, é, maior pra jogo americano, né, Ó, então, estamos chegando aqui, certo, perto, perto do, do outro cantinho, vamos aproximando, viu, que deu uma distância aqui, que vai virar, e que a costura vai continuar na mesma direção, aí, ó, continua, ok? Então, eu vou fazer todo o resto, e já volto, tá bem? Então, meus amores, olha, já terminei de costurar, aqui, quando chegar no final da costura, faz um retrocesso, vou até cortar essa linhazinha aqui, isso é importante, façam, é, usem a linha da cor, branco, branco, beige com beige, se for um estampado, procurem usar, uma linha que mais se aproxime, da, da, da estampa, tá? Do fundo da estampa, ou de uma cor da estampa, porque, a gente não quer que fique aparecendo, né, uma linha diferente, certo? Então, aqui, ó, o lado direito ficou assim, o lado de dentro, ó, certinho, o que eu falo, o que vai determinar, é, cortar bem certinho, se não tem cortador, não tem a base de corte, usa régua, lápis, tesoura, que também dá certo, ó, é lógico, eu sempre falo, um milímetrozinho, outro de diferença, isso não tem nada de mais, porque ninguém é perfeito, mas a gente procura fazer, né, sempre procura fazer, o mais bem feito possível, né, então, tá aqui, o nosso guardanapo, lindo, maravilhoso, com o canto mitrado, espero que, vocês, é, tenham, né, possam pegar, né, essa técnica, que depois, como eu falei, vai ensaiando, vai usando uns pedacinhos de pano, pra treinar, né, vai treinando, e daqui a pouco, tá craque, fazendo guardanapos aí, lindos, maravilhosos, pra família, pra vender, tá bom? Então, gente, muito obrigada, um beijo grande, fique com Deus, e até o próximo vídeo, que eu fiquei de gravar, o jogo americano, com aquela mesma técnica, rocambole, que foi do, caminho de missa, né? Beijos, bye!